Olá, eu sou Helena Solberg, diretora do filme Carmen Miranda Bananas My Business e David Mayer, o produtor. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme, que é um docudrama, não é uma biografia linear de uma cantora brasileira, mas eu gosto de dizer que é uma biografia afetiva. Nós nos apaixonamos por esse personagem, que é um personagem luminoso, extraordinário, e tivemos a sorte de poder ainda entrevistar pessoas que a conheceram. Porque o filme também é uma investigação sobre a criação de um mito, um ícone latino-americano por Hollywood. E nós conseguimos construir essa reflexão sobre a nossa identidade e a nossa cultura. I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady and the tutti-frutti hat. E aí